Para quem vê esse vídeo lá pelos anos 2050, 2090, eu quero avisar que eu não estou fazendo um assalto, nem estou me escondendo por algum motivo. Nós estamos na grande e fantástica época da grande pandemia mundial trazida pelo vírus Corona. Por isso, estou aproveitando meu tempo de isolamento para revisar algum material e fazer umas postagens novas. E hoje eu quero falar para você sobre uma postagem que eu vou liberar falando sobre o cientista, o etnólogo, pintor, desenhista, viajante, aventureiro, mais ou menos comerciante, chamado Guido Bojani. Guido Bojani chegou no Paraguai em 1888, vindo de Buenos Aires, e antes vindo da Itália, da região do Piemonte, via Roma, onde estudou, com o propósito de estudar, conhecer tribos indígenas dos nossos territórios, especialmente na região do oeste do Mato Grosso do Sul atual e antigamente sul do Mato Grosso, em geral, na região do Nabiléque. Uma coisa fantástica. O que ele conseguiu fazer é uma coisa extraordinária, porque muito do que ele viu desapareceu. Embora os caduvels continuam lá, se você for ao Mato Grosso do Sul, você vai ver muito da arte caduvel, junto com a Suterena e outras sendo vendidas em lugares específicos de Campo Grande. Nesse livro, a gente tem uma ideia da arte corporal, dos caduvels, da paisagem, das cerimônias, histórias em geral, esses pontos que você ainda pode ver muito no Mato Grosso do Sul. E outras coisas. Eu gostaria de destacar aqui, na introdução do livro, o que Vivaldi Moreira escreveu sobre Giovanni, como uma apresentação. Ele diz, sem pretensões literárias, como assegura o autor Guido Bojani, ele redigiu, em 1894, a narrativa de uma viagem feita com escasso intuito de lucro e resultou num livro pitoresco, refleto das melhores observações sobre uma nação indígena, entre diversas outras, mais ou menos perdida nos alagadiços entre o sul do Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Vale a pena uma visita. O escritor diz ainda que Bojani zarpou, do Porto Pacheco, no Paraguai, em 14 de janeiro de 1892. Em 9 de abril, três meses depois, ele estava de volta com um diário de uma aventura verdadeiramente fascinante. E ele explica que, na bagagem de Bojani, ele levava... Quer dizer, tinha intenção de fazer alguma coisa. E na bagagem, o próprio Bojani escreve, em alguma parte do livro, o seguinte. Não me esqueci de pôr uns cadernos de papel, penas, tinta, a caixa de aquarelas, dois blocos de papel para aquarela, o álbum, lápis, entre outros objetos pessoal de viagem. Hoje, Bojani está sepultado no Paraguai porque, em uma de suas viagens finais, uma que ele partiu em 1902 para uma região para estudar outros índios, já em território do Paraguai, no Chaco Seco. É muito importante saber essa confusão que tem entre Chaco Seco, Chaco Leviano, Chaco virando o Cerrado, e Chaco, em sua inter-relação com o Pantanal, com o Agagadiço, e com a Tiquitania. É uma coisa muito interessante para ser observada e que acrescenta interesse para quem viaja hoje, se estiver interessado, claro. O interesse é, terminando a história, em 1902, ele partiu pela última vez, foi visto pela última vez em Associação, indo para as terras de os índios, onde ele foi morto. A história é complicada daqui para frente, mas ele foi descoberto por outros aventureiros, pesquisadores, e ele foi encontrado enterrado junto com sua câmera e com parte do seu material. Quer dizer, os índios não mataram para roubar. Dizem alguns pesquisadores, aí é coisa para mais para frente, né, porque isso aí já...